Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia conta a glória vale mais que mil É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais que mil O meu coração queimou Que um dia me atraiu E a coisa queimou até que Deus